Arthur vai participar de um novo reality que vai ser feito pela Livy App. O nome do reality vai ser perrengue e vai ter dois ex-participantes de reality. Um já dá para saber que é o Arthur, o outro participante é uma mulher. Nós temos dois ex-participantes de reality para enfrentarem os perrengues mais extremos do dia a dia. Está chegando no perrengue. Quem você acha que vai participar desse novo reality com o Arthur? Eu acho que pode ser a Lumena. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês. Até o próximo vídeo!